Fala aí galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo aí pra vocês. Hoje com mais um jogo de celular. Legal, né? Você mal começa a gravar e já tem uma propaganda bem na sua cara. É maravilha. Então vamos lá com esse jogo aqui. Ok, é de fases. Tá bom. Vou ter que desblocar esses daqui provavelmente com o tempo. Ok. Próximo. Tá, não tenho dinheiro, então... Não tenho dinheiro não, tem um mato, né? Aparentemente é com mato. Tá, é um jogo de defesa. De proteger, então, né? Vamos ver se o jogo é interessante ou o jogo é chato. Ó, uma coisa que eu gostei, mas em certo modo, assim, também não é tão bom. É o fato da câmera tá bem perto. É legal, porém deveria ter um pouco mais afastado. Pelo menos é o que eu acho. Esse aqui vai ser bem fácil também, é o primeiro mapa. Então tá bem facinho. Comparado ao outro que eu fiz, que foi difícil, eu não saí nem do primeiro mapa. Esse aqui tá bem tranquilo. Ó, vamos ver. A base dele se quebrando. Porra, tô com quase 8 milhões de soldados ali, não acaba não. Vai, mano, manda mais, manda mais. Tá, você, em certos trechos da barra de HP dele, vai destruindo mais, né? A árvore. Bom, mas essa luta aqui demora, hein? A base dele demora a ser destruída. Não sei se depois, dependendo do soldado, vai ficar mais fácil, mas... Até então, caramba. Agora foi. Ok. Ah, outra propaganda. Próximo. Vamos lá. Ah, agora eu consigo comprar outro. Eu só comprei ele. Agora pra fazer o upload nele é... Vai cobrar mais caro. Ok, vambora. Essas daqui provavelmente são as minhas próprias habilidades, que eu mesmo vou usar. Não o soldado em si. Então por isso que também são bem caras. Provavelmente também eu vou poder escolher o lugar onde que eu vou mandá-las, né? Pelo que eu vi aqui, até então, não tem nada pra me comprar pra aumentar mais a velocidade do meu dinheiro. Eu não sei se fica lá no shopping algum upload e tal. Aqui também tá só 150 o limite que eu posso colocar. Outra coisa também que eu vou precisar saber, se lá no shopping dá pra aumentar esse limite. Geralmente nesses jogos, dão. Oh, você tá em que lado, mano? Tinha o mesmo personagem do outro lado lá, na base inimiga. Sendo igual. Agora aqui a gente já vai ganhar também de novo. Porque... Eu já cheguei a base dele. Eu tô mandando vários soldados pra lá. Daqui a pouco a gente já ganha. Uma coisa que a gente pode ver é que a movimentação do guerreiro é mais rápida do que do atirador ali. Podem também, é bem... Ah, esse daqui tá até um pouco mais fácil, cês tão vendo? Tá, a vida dele tá perdendo mais rápido do que... O HP da base inimiga tá perdendo mais rápido. Depois de ter esse arqueiro. Então o arqueiro provavelmente tem até mais um dano maior. Porém a defesa dele é uma bosta. Já ganhei, não vou precisar mais invocar ninguém, não. Ganhei já. Sério, véi. Vamos pro próximo. Agora vou poder fazer o upload no meu guerreiro. Esses aqui são obrigatórios. Infelizmente eu não vou poder mudar... Ah, eu não quero upar ele agora, entendeu? Vou ter que ficar upando ele. Mas vamos ver aqui. Eu tenho um mago. Parece pelo menos um mago, né? Um... Um tanque também. Um heroes. Um assassino. Vai. Outro heroes. Ou algum suporte. Não sei. Opa, aqui mesmo. Um guerreiro. Parece pelo menos. Outro guerreiro. Ah, esse daí é um cara que vai ficar atacando bomba. E o último aqui é tipo um tanque então, né? É, eu achei bem bonito o design dos bichinhos. Vamos vir aqui no shopping. É, o shopping é só com esse dinheiro aí. Então não... Nem vou olhar. Queria magia, mas... Provavelmente não vai ser mostrado agora. Eles têm mais velocidade em mandar um personagem do que eu. Isso aí já foi. Agora eu só vou mandar só atirador. Atirador não. Só guerreiro. Pra defender o atirador vai estar ali pra trás. Então não tem importância. Eu acho que matando também um deles... É, matando também um você ganha um pouco mais dessas esmeraldas aí. Essa... Sei lá, mano. Essa esfera. E tem uma habilidade lá que ganha mais esfera, né? Pelo que eu vi. É a primeira habilidade de dar choque e a outra é da esfera. Eu não sei se ela vai dar mais esfera ou vai ter mais limite pra colocar. Dá pra saber. Mas é complicado, mano. Porque lá pra frente provavelmente você vai ter que ter muito do que isso. Isso daqui é início. Por isso que é assim fácil. Mas e lá pra frente? Como que vai ser? Vou precisar mandar muito soldado. E vai ter outros soldados também. Mas... Que eu vou precisar de mais esferas. E por aí vai. Deve ter até o último. Até então deve ser o quê? 300 ou mais. Esse é o que eu acho. Ganhei já. O arqueiro tem dano pra caramba. Sério? De novo? Vamos pro próximo. Nada mais? Ok. Posso fazer o upload nele? Ah, não. Posso não. Vamos ver aqui. Ah, eu posso usar, mas eu não comprei. Queria usar esse aqui, ó. Sei lá, vamos ver. Olha, agora eu tenho ele. Vamos ver o que eu vou perder utilizando isso daí, né? Porque a edifera não vai ser. Ah, eu só posso mandar ele duas vezes. Ah, tá. Ah, então eu já tenho tudo, praticamente. Caraca, olha a quantidade de esfera que eu tenho. Eu chamo de esfera, mas eu nem sei se é isso daí. É o modo mais... Parece a esfera do dragão, tá ligado? Então, eu falo que é esfera, mas eu não sei se é, não. Tá, será que eu vou precisar comprar mais pra ter eles ou o quê? Agora só basta saber isso aí. Mas até então eu tô gostando bastante do jogo. Eu tô achando o jogo bem interessante, bem legalzinho. Vale a pena jogar. Sendo você jogando ele no celular ou no programa. É um jogo bem legal pra jogar. Vale a pena. Ah, ganhei já, mano. Não tem nem como. Vamos ver se na próxima rodada eu vou estar com dois de ataque ali ou se não vou estar com um. Se não, aquele lá é pra comprar mais dessas magias. Tomara que não seja isso. Tomara que é tipo um upload. Mas eu acho que deve ser pra comprar. Tá, mano. Cansou já dessa propaganda. Vocês são chatos demais. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou pegar um aqui depois. Então eu vou upar mais. Olha, tem um aqui. Um... Um... Então não tem como saber o que que é. Vamos pro próximo aqui e vamos ver. Ah, eu tenho um dos dois, ó. Então é... Aquele brew ali é pra... Blue. Blue é azul. Um boom pra caramba, hein. Aquele lá é pra comprar. É, é pra comprar mais magias. E aí você não gasta nada. Só gasta magia, é claro. Mas você não gasta tipo mana nem nada na hora de utilizar, não. Mas bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido do jogo. Ó, o jogo é legal. Sério. Vale a pena jogar. Como eu falei, sendo no celular, como também no... Esse programa é um jogo bom. Eu recomendo. Toma aí, ó. Na sua cara. Vou pegar mais dinheiro. Pra ganhar rápido. Eu vou estentar daqui a pouco. E é um jogo divertido, cara. É um jogo legal. É aquilo. Tem que ter aquela um pouquinho de paciência no início. Como vocês viram. Que no início é bem lento. Mas logo pra frente vai estar bem melhor. Vai ter mais soldados. Vai ter mais coisas pra se fazer. Novas magias. Nem que é novas magias. Porque eu acho que você já tem todas as magias que você quiser. Só basta ter que ficar comprando ela toda hora. Pra utilizar ela de novo, né? E lá pra frente também deve ser facinho conseguir dinheiro. Quanto mais o nível for aumentando. Olha um boss. Olha, rapaz. Ainda bem que eu não saí, viu? Antes de finalizar o vídeo, teve um boss. Ah, mas já matei já, mano. A quantidade de arqueiro que tem aqui, isso não tem como não. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se possível, dê aquela ajuda apertando em gostei. Compartilhando o vídeo aí nas suas redes sociais. É isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.